Para nossa surpresa, ao eu ter acesso à tabela, a tabela nova que o prefeito mandou como proposta de diminuir 20%, levei aos técnicos da Coelci aqui de Canindé, fizemos um estudo minucioso e verificamos que existe um erro gravíssimo nesta tabela. Ou seja, por exemplo, uma família que consome até 100 kW, nesta tabela atual, ela paga R$ 8,49 até 100 kW. Na tabela que veio, em vez de pagar R$ 8,49, está R$ 16,99. Só de iluminação pública? Só de iluminação pública. Então, foi um erro. A proposta era reduzir 20%. E pela tabela que foi enviada a esta casa que ia ser aprovada, por exemplo, aumentava aqui em quase 100%, o dobro. Em vez de diminuir, estava aumentando. Quem consome de 101 a 150 kW paga R$ 16,99 e na tabela que ele encaminhou, passaria a pagar R$ 23,79. Quem consome, por exemplo, até 200 kW, de 161 a 200, atualmente paga R$ 25,48, passaria a pagar R$ 25,48. Passaria a pagar R$ 0,04. Mas, por exemplo, quem consome de 201 a 240, que paga hoje R$ 33,00, passaria a pagar R$ 50,96. Quem paga, por exemplo, de 201 a 250 kW, paga R$ 42,00, de 251 a 300 kW, R$ 42,00, passaria a pagar R$ 71,00. Ou seja, uma tabela totalmente desproporcional e nós achamos por bem fazer esse questionamento e exigir explicações. O prefeito realmente entendeu que houve um equívoco, que houve um erro, pediu a retirada da tabela e nós iremos apresentar uma nova tabela para que a prefeitura, o prefeito, a sua assessoria, possa realmente reduzir. A minha proposta é que reduzisse pelo menos 30%. A CDL também apoia o senhor nessa decisão? O Paulo, Paulinho da CDL, esteve conosco, nos informou que gostaria muito que fosse em torno de 30%. Na reunião com o emerentíssimo juiz, eu questionei que seria interessante 30%, mas o Paulo insistiu nos 20%, porque ele disse que é uma maneira mais correta e que daqui a 90 dias ele poderia mandar uma proposta reduzindo menos. No final eu pedi 25%, mas ele resistiu nos 20%. Mas mesmo que fosse 20%, com essa tabela houve um equívoco, houve um erro gravíssimo e ele já retirou e nós esperamos que isso seja o mais rápido possível corrigido. Inclusive, nessa lei, é importante ressaltar que a lei anterior existia um conselho. Mesmo que não funcionasse, mas se essa lei tiver, para que funcione? Um conselho constituído por representantes de segmentos da sociedade, governo, para acompanhar e monitorar a boa aplicação desse recurso. Nesse projeto não veio, vou pedir também que ele coloque o artigo que vem ao conselho.